Hey seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um novo cabelo grátis de mais 10 itens grátis que podem estar sendo lançados aqui no Roblox. O desafio de hoje é comentar a palavra panda de olhos fechados. E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag me noto que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E o último avizinho que a gente vai ter live amanhã a partir das 17 horas ou as 5 horas da tarde, né? Então não perca a live jogando com os inscritos. E bora começar esse vídeo? Estava eu andando lá no Twitter quando vi mais um anúncio pessoal do Harmony Hills, acho que é assim que fala. Junto com a Bibi, que pra quem não sabe eles estavam já saindo alguns burburinhos de itens grátis, de cabelos grátis. Mas agora lançaram mais alguns itens grátis, tá? Eu já tinha feito um vídeo mostrando alguns desses itens, mas aparentemente tem novos itens, tá bom? E aqui eu vou estar mostrando o cabelo que pode estar sendo lançado, esses itens e tudo mais. E se você tá meio perdido e não sabe, né? Quem é esse tal, essa coisa de Harmony Hills? Basicamente é um jogo aqui no Roblox que ele é muito bem feito, inclusive ele é super divertido. Ele é como se fosse um jogo de RP, onde você joga e cria toda uma historinha. E eles já tinham feito vários outros eventos aqui no Roblox. E até mesmo eu gravei vídeo desses outros eventos que também tiveram vários itens grátis e até mesmo cabelo grátis. E obviamente não vai ser diferente dessa vez. Eles vão também estar lançando mais itens e cabelos grátis aqui no Roblox. Lembrando, um aviso muito importante, pessoal. Isso aqui é tudo especulação, porque a gente ainda não tem certeza de que esses itens vão realmente ser. Porque eles ainda não lançaram, é só quando eu lançar mesmo que a gente vai ter certeza. Mas já é um bom sinal que vai ter mais itens grátis sem ser o G. Porque eu sei que muita gente não gosta desses itens limited grátis. E eu realmente concordo, porque às vezes é bem chato de pegar ou não dá tempo de pegar. E eu prefiro mil vezes ter que fazer aqui três horas gravando um jogo pra conseguir pegar o item do que ficar lá esperando pegar limited, pessoal. Não sei vocês, mas eu prefiro. E bom, pessoal, eu vou estar indo mostrar depois lá no Twitter esses itens. Mas pra avisar, gente, que essa Bibi Raitt, né, que é uma cantora bem famosa, inclusive, ela tem várias músicas. Ela estaria fazendo essa parceria. Então vai ter vários itens que vocês vão perceber. Tá escrito Bibi, que é o nome dela, artístico e tudo mais. Inclusive, pessoal, dentro do jogo, né, do Harmony Hills, eles já colocaram que vai com certeza ter evento. E já lançaram dia, é isso mesmo, já tem até data. Eu vou estar mostrando os itens pra vocês lá no Twitter e também vou depois estar dando uma passadinha lá no jogo pra mostrar pra vocês como é que ele é. E as novidades que já estão lá dentro dele. Então bora conferir os itens, o jogo e revelar a data, pessoal. Pessoal, eu já estou aqui no Twitter e esse foi a postagem. Eles colocaram que havia saído esses filtros, né, dos acessórios desse novo evento. E eles são extremamente fofos. Sério, eu tô apaixonada por esses itens. Entre eles tá um fone de ouvido rosa super fofo. Tem esse item aqui que é tipo um patins, né, um patins. O próximo item que eu fiquei super apaixonada aqui é essa pousa com cachorrinho. Sério, gente, esse é um dos meus itens favoritos de todos os itens grátis que eu já tive. Tirando o Fluffy porque eu tenho uma paixão muito grande. E também tem um cachorrinho, não dá pra muito ver dele direito. Mas ele é muito fofo, gente, muito fofo. E também a gente tem essa camerazinha que eu acho que deve ficar tipo como se fosse o item de colar, né. E também tá tudo personalizado com bibi. E é todos os itens cor-de-rosa assim do jeito que eu amo. Pessoal, e também pra quem não viu, né, no vídeo, eu mostrei esses itens aqui embaixo, olha. E eles colocaram que já tem esses filtros destacados. Ou seja, esses itens estão destacados. Então a probabilidade deles ainda é muito maior de tá sendo item grátis. Entre eles a gente tem o bibi, que é esse colarzinho super chique. Temos essa roupinha aqui de corpo inteiro. Temos o óculos escrito bibi, dourado, ele é bem bonito. Temos esse chapéu, se eu não me engano. Óbvio, né, pessoal, a gente tem esse lindo cabelo loiro grátis, né. Quer dizer, a gente não tem certeza. Ele é loiro, ele tem como se fosse, ele começa escuro e depois vem clarinho. Tem essas ondinhas, uma franja super fofa e bonitinha. E se vocês repararem aqui nesse post, eles colocaram o link para entrar no jogo. Então eu vou mostrar um pouquinho de quais são as novidades que estão dentro desse jogo. E mostrar para vocês a data também. Pessoal, esse daqui é o minigame, tá, que a gente vai estar entrando. E não tem nada ainda falando nele. Eu pesquisei um pouquinho, dei uma olhadinha, mas aí não tem bandage, não tem nada. Então bora conferir o jogo. Pessoal, assim que você entra, já no início você consegue ver que tem várias coisas aqui de upgrades. Com as datas e os new maps. Tem muita informação aqui, né, como vocês podem perceber. E às vezes pode ser um pouco confuso. Mas vamos entrar aqui que eu vou estar mostrando. E logo de cara você já aparece aqui nessa área, cheia de lojas e tudo mais. E aqui você já consegue ver que tá algo como se fosse um cartaz do evento com BB Rex. E aqui tá a data, dia 23 de junho. Sim, pessoal, dia 23 de junho. Ou seja, amanhã. Amanhã. Pessoal, amanhã pode ser o dia que vai estar lançando esse jogo aí com os itens grátis. Ou seja, né, na verdade no dia que eu tô gravando é dia 22. Eu não sei exatamente o dia que você tá assistindo. Se hoje no dia que você tá assistindo é dia 23 ou depois, já corre aí no canal e vê se eu já postei o vídeo. Porque assim que sair os itens eu vou estar mostrando. Bom, gente, o mapa tá lotado. Como vocês podem perceber, tem várias coisas. Olha o tamanho desse mapa. Sério, é gigantesco. Tem muita coisa pra fazer. E aí eu vou agora dar uma mandadinha pra ver se tem alguma coisa de diferente, se a gente consegue notar algo diferente. E aqui, pessoal, eu saí andando pelo mapa e percebi que tem vários desses cartazes espalhados pelo jogo todo. Sim, eles tão fazendo um ultra mega anúncio do game, pessoal. Tem vários cartazes espalhados. Então, esse jogo, esse jogo, eu não sei se vocês vão fazer algum minigame dentro desse jogo. Ou se vocês vão fazer algum lobby aqui que você consegue ir pra outra parte do jogo. E conectar, e fazer um negócio bem doido. E fazer mais outro mapa aqui. Pra gente poder tá conseguindo fazer as missões, pra conseguir os itens grátis. Mas a única coisa que a gente vai ter certeza é que vai ser amanhã o lançamento. Ou seja, dia 23 de junho. Então, obviamente que amanhã, pessoal, eu vou tá mostrando aqui pra vocês se já saiu ou não. Ou se só vai sair realmente o anúncio. Tô bem ansiosa e animada pra ver o que que vai acontecer amanhã. Ok, pessoal? Então, pessoal, coloque aí nos comentários qual desses itens que você tá muito ansioso pra tá saindo. Pra mim, eu vou ser sincera, eu gostei muito do cachorrinho. Eu não vou abandonar o fluff, pessoal. Mas eu queria muito que ele fosse o item grátis. Pelo menos a mochilinha com o cachorro. E eu também queria muito que fosse o cabelo grátis. Porque todo mundo sabe como é chato e difícil ter cabelo grátis aqui no Roblox, né, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Tchau!